A Manuela é, sem dúvida, uma das lideranças mais inspiradoras da minha geração. Convivi com ela quando eu estava no Ministério da Justiça e ela na Câmara e era sempre uma liderança que trazia discussões profundas e sérias num ambiente muito hostil a ela, muito preconceituoso com a sua juventude, muito preconceituoso com o fato de ela ser mulher e ela conseguia se afirmar a partir do conhecimento que ela trazia das coisas, da visão técnica e de um compromisso político, né, com o lado certo, com o lado dos oprimidos, com o lado dos vulneráveis, de um jeito que é muito raro ver na política. Esse momento em que ela se apresenta com pré-candidata, presidenta, é um momento de grande alívio para todos nós, porque a gente muitas vezes cobra a renovação da política e ao mesmo tempo não quer que a política seja tomada por aventureiros. Manuela representa o novo, Manuela representa não só porque ela é jovem, mas porque ela sempre trouxe um jeito novo de lidar com a política, de fazer política e de trazer atores novos por debate político. Quando ela trabalhou no Marco Civil, quando agora ela senta para discutir com os maiores especialistas sobre segurança pública para propor uma proposta séria para um dos problemas mais sérios do Brasil hoje, que é 60 mil homicídios por ano que a gente tem nesse país. Então ter uma pessoa como ela que traz essa renovação, mas por dentro da política, sempre afirmando o seu compromisso com a democracia, é algo que dá esperança para a gente que a democracia do Brasil, num momento muito triste da sua história, tem possibilidade de construir futuros mais bonitos, justos e solidários para toda a nossa sociedade. Então, Manuela, fico muito feliz de ver essa candidatura e espero que ela tenha todo o sucesso, não só de eleger uma mulher jovem, comprometida com essas lutas como presidente, mas sobretudo de inspirar a juventude brasileira a acreditar na democracia e acreditar na política.